Juízes, capítulo 1 Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor Qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu O povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão Vamos juntos, a terra que nos foi dada, e lutemos contra os cananeus Depois iremos juntos, a terra que for dada a vocês Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os periseus E eles mataram dez mil homens em Bezeque Nesse lugar encontraram a dona Bezeque e lutaram contra ele E eles derrotaram os cananeus e os periseus A dona Bezeque fugiu Mas eles o perseguiram e prenderam E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés Então, a dona Bezeque disse Eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de setenta reis E eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa Agora, Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles Então levaram a dona Bezeque para a cidade de Jerusalém E ele morreu ali Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram Mataram seus moradores e puseram fogo na cidade Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas No deserto do sul e nas planícies de Judá Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebron Que antes era chamada de Kiriath Arba E venceram Sesai, Aiman e Talmai Que eram filhos de Anak Dali marcharam contra os moradores de Debir Que também era chamada de Kiriath Sefer Então Caleb disse Eu darei a minha filha Axa Em casamento Ao homem que consegui tomar Kiriath Sefer Otoniel conquistou a cidade Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb Então Caleb lhe deu a sua filha Axa Quando Axa foi morar com Otoniel Ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras Axa foi para o lugar onde Caleb estava E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou O que é que você quer? Eu quero um presente Já que o senhor me deu uma terra seca Me dê também Algumas fontes d'água Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas Os descendentes do sogro de Moisés Que era Quineu Saíram com o povo de Judá E foram de Jiricó, a cidade das Palmeiras Para o deserto de Judá Que fica ao sul de Arade E ali viveram com os Amaliquitas O povo de Judá e o de Simeão se juntaram E atacaram os cananeus na cidade de Zefate Em nome de Deus Eles destruíram completamente a cidade E mudaram seu nome para Orma Eles não tomaram Gaza, Askelon e Ekron E os seus territórios vizinhos O senhor Deus ajudou o povo de Judá E eles conquistaram a região das montanhas Mas não puderam expulsar os moradores do litoral Porque estes tinham carros de ferro Como Moisés havia mandado A cidade de Hebron foi dada a Caleb E ele pôs para fora dali os três filhos de Anak Mas o povo da tribo de Benjamim Não expulsou os jebuzeus que moravam na cidade de Jerusalém E os jebuzeus dali Vivem com o povo de Benjamim até hoje O povo das tribos de José Isto é, Efraim e Manassés Também saiu Eles atacaram a cidade de Betel Que antigamente era chamada de Luz E o senhor os ajudou Eles mandaram espiões à cidade Estes viram um homem que ia saindo E lhe disseram Como podemos entrar na cidade? Diga E não mataremos você Então O homem mostrou a entrada Eles entraram E mataram Todos os moradores da cidade Menos aquele homem E toda a sua família Então ele foi para a terra dos Eteus Construiu ali uma cidade E lhe deu o nome de Luz E esse é o seu nome até hoje A tribo de Manassés Não expulsou o povo que morava Nas cidades de Bet-San Da Anak Dor Ibleão Megido E nos seus povoados Os cananeus Continuaram a viver nelas Quando os israelitas Ficaram mais fortes Obrigaram os cananeus A trabalhar para eles Mas não expulsaram todos A tribo de Efraim Não expulsou os cananeus Que moravam na cidade de Jezer E assim os cananeus Ficaram vivendo ali Com eles A tribo de Zebulon A tribo de Zebulon Não expulsou o povo Que vivia na cidade De Kitron E Naalol Os cananeus Viveram com eles Mas eram obrigados A trabalhar para eles A tribo de Azer Não expulsou o povo Que vivia nas cidades De Aco Sidon Alabe Aqzib Elba Afeca E Reob O povo de Azer Viveu com os cananeus Que moravam ali Pois eles não tinham sido expulsos A tribo de Naftali Não expulsou o povo Que morava nas cidades De Bet-Semes E Bet-Anath Os cananeus Viveram com o povo De Naftali Mas eram obrigados A trabalhar para eles Os amorreus Forçaram a tribo de Dan A se retirar Para as montanhas E não os deixavam Descer ao vale Os amorreus Ficaram vivendo Nas montanhas De Eres E Aishalom E em Saalabim Mas o povo da tribo de José Os dominou E os forçou A trabalhar para eles As terras dos amorreus Começavam na subida Do escorpião E em Sela E iam na direção norte Do escorpião Juízes Capítulo 2 O Ângelo Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas Eu tirei vocês da terra do Egito E os trouxe à terra que havia prometido a seus pais Eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra Pelo contrário, derrubem os altares deles Mas vocês não fizeram o que eu disse Em vez disso, vejam o que fizeram Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês Eles serão seus inimigos E os deuses deles vão ser tentações para vocês Quando o anjo terminou de falar Lá, todo o povo de Israel começou a chorar Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor Josué mandou embora todo o povo de Israel E cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor Enquanto Josué viveu Depois que ele morreu Eles ainda continuaram a servir o Senhor Enquanto viveram os líderes que tinham visto Tudo o que o Senhor havia feito por Israel Josué, filho de Num, servo do Senhor Morreu com a idade de cento e dez anos Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra Em Timnath-Eres Na região montanhosa de Efraim Ao norte do monte Gaás Todas as pessoas daquela geração também morreram E os seus filhos esqueceram o Senhor E as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel Então o povo de Israel Pecou contra Deus, o Senhor Adorando os deuses dos cananeus Eles deixaram de adorar o Senhor O Deus dos seus antepassados Que os havia tirado do Egito Começaram a seguir outros deuses Os deuses dos povos que viviam ao seu redor Eles adoraram esses deuses E assim fizeram o Senhor Ficar muito irado Abandonaram a Deus o Senhor E adoraram Baal e Astarote O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel E deixou que eles fossem atacados E roubados por povos vizinhos Ele entregou os israelitas Nas mãos dos inimigos que viviam ao redor E por isso Eles não puderam mais resistir Sempre que saíam para lutar O Senhor ficava contra eles Como tinha dito Assim eles ficaram Numa situação muito difícil Então o Senhor Deus Deu ao povo de Israel Líderes fortes Chamados juízes Que os salvaram Daqueles que os atacavam E roubavam Mas Eles não deram atenção A esses líderes Continuaram a desprezar a Deus E a adorar outros deuses Os pais deles Haviam obedecido aos mandamentos do Senhor Mas Eles não obedeceram O Senhor lhes dava um líder E o ajudava Enquanto esse líder vivia O Senhor salvava o povo dos seus inimigos Ele tinha pena dos israelitas Porque eles Sofriam na escravidão Mas Quando o líder morria Eles voltavam a viver como antes E se tornavam ainda piores Do que os seus pais Iam atrás de outros deuses E os serviam E adoravam Teimavam em continuar Nos seus maus caminhos Por isso O Senhor Deus ficou muito irado Com o povo de Israel E disse Esta nação Quebrou a aliança Que eu mandei Que os seus antepassados Guardassem E porque eles Não me têm obedecido Não expulsarei mais Desta terra Nenhuma das nações Que Josué deixou Quando morreu Assim verei Se os israelitas Seguirão fielmente Os meus caminhos Como os seus antepassados Seguiram Assim o Senhor Não expulsou Logo da terra As nações Que ele não tinha entregado A Josué Mas Deixou que ficassem ali A Josué A CIDADE NO BRASIL O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr a prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaá. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado em uma batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das cinco cidades dos Felisteus, todos os cananeus, os sidônios e os eveus que viviam nos montes líbanos, desde o monte Baal, irmão, até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr a prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Assim, o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos seteus, dos amorreus, dos perizeus, dos efeus e dos chepuzelos. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram seus deuses. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes ídolos. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante oito anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu quarenta anos e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moab, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os samonitas e os amalequitas e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante dezoito anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eúde, filho de Gerard, da tribo de Benjamim. Eúde era canhoto. O povo de Israel mandou Eúde levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moab. Então Eúde fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eúde mandou embora os carregadores. Mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra perto de Gilgal e disse ao rei. O rei tem uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala. E todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eúde chegou perto dele e disse Tenho o recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eúde, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura o cobriu porque Eúde não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eúde trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo. Mas, como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram. E o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eúde fugiu. Passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou uma montanha abaixo, dizendo, Sigam-me! O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas! Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão. E não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10 mil soldados moabitas, todos fortes e valentes. E nenhum escapou. Assim, os israelitas derrotaram Moab naquele dia. E houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim, ele também libertou o povo de Israel. de Israel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel Sem dó nem piedade Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor Débora, mulher de Lapidote, era profetisa Era também juíza dos israelitas naquele tempo Havia uma palmeira entre Ramá e Betel Na região montanhosa de Efraim Débora sentava-se debaixo dela E os israelitas vinham até ali Para que ela julgasse as questões que eles traziam Ela mandou chamar Barak, filho de Abinoão Que estava na cidade de Quedes Do território da tribo de Naftali E ele disse O Senhor, o Deus de Israel Está lhe dando esta ordem Escolha 10 mil homens das tribos de Naftali E Zebulon E os leve ao Monte Tabor Eu vou trazer Císera O comandante do exército de Jabim Até o rio Kizom Para lutar contra você Ele virá com seus carros de ferro e soldados Mas eu farei com que você o vença Só irei se você for comigo Se você não for Eu também não irei Está bem Eu vou com você Mas você não ficará com as ondas da vitória Pois o Senhor Deus Entregará Císera Nas mãos de uma mulher E Débora foi com Barak Para a cidade de Quedes Barak convocou as tribos de Zebulon e Naftali Para a cidade de Quedes E 10 mil homens o seguiram E Débora foi com ele Acontece que Heber O Queneu Havia se separado dos outros Queneus Os descendentes de Obab Cunhado de Moisés Ele havia armado as suas barracas Perto do carvalho de Zanamim Que não ficava longe de Quedes Avisaram Císera que Barak Filho de Abinoão Havia subido ao Monte Tabor Então ele mandou vir os seus novecentos carros de ferro E todos os seus homens E os fez ir de Aruzete a Gurgim até o Rio Kison Então Débora disse a Barak Vá agora Porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera O Senhor está com você Então Barak desceu do Monte Tabor Com seus 10 mil homens Quando Barak apareceu com seu exército O Senhor fez com que houvesse uma grande confusão No meio dos soldados e dos carros de Císera Aí Císera desceu do seu carro E fugiu a pé Mas Barak perseguiu os carros e o exército Até Aruzete a Gurgim Todo o exército de Císera foi destruído Ninguém escapou Porém Císera fugiu para a barraca de Jael Mulher de Eber, o Quenel Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor Estava em paz com a família de Eber Jael saiu da barraca para encontrar Císera E ele disse Entre, meu Senhor Entre na minha barraca Não tenha medo Então ele entrou E Jael o cobriu com um tapete E Císera pediu a ela Por favor Me dê um pouco de água Porque estou com muita sede Ela abriu um odre de leite E lhe deu de beber Depois cobriu Císera de novo E ele disse Fique na porta da barraca E se alguma pessoa vier E perguntar se há alguém aqui Diga que não Císera estava muito cansado Císera estava muito cansado E caiu num sono profundo Aí Jael pegou um martelo E uma estaca da barraca Entrou de mansinho E fincou a estaca na cabeça dele Na fronte A estaca atravessou a cabeça E entrou na terra E ele morreu Quando Barak chegou Perseguindo Císera Jael saiu para encontrá-lo E disse Venha cá E eu lhe mostro o homem Que você está procurando Então Barak foi com ela E encontrou Císera no chão Morto Com a estaca atravessada na cabeça Naquele dia Deus fez com que os israelitas Derrotassem Jabim O rei Cananeu E eles continuaram Atacando Jabim Cada vez mais Até acabarem com ele Atacando Jabim Juízes, capítulo 5 Naquele dia, Débora e Paráque, filho de Abinuão, cantaram assim Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente Ouçam reis, prestem atenção, governadores Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel Ó Senhor, adeus Quando saíste das montanhas de Seir Quando vieste da região de Edom A terra tremeu E as chuvas caíram do céu Sim, caiu muita água das nuvens As montanhas tremeram diante do Senhor O Deus do Monte Sinai, diante do Senhor O Deus de Israel Nos dias de Sangar Filho de Anati Nos dias de Jael As estradas estavam desertas E os viajantes Usavam os desvios Nas cidades de Israel Não havia ninguém Elas ficaram vazias Até que você, Débora Veio para ser mãe de Israel Os israelitas escolheram novos deuses E então, houve guerra no país E dos quarenta mil homens de Israel Nenhum carregava escudo ou lança O meu coração está Com os comandantes de Israel Com o povo que se ofereceu Alegremente Louvem a Deus o Senhor Falem disso Vocês que montam jumentos brancos Sentados nas suas celas E os que viajam a pé Escutem A multidão barulhenta em volta dos poços Estão falando Estão falando das vitórias do Senhor Das vitórias do povo de Israel Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades Levante-se Levante-se, Débora Levante-se 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 Cante uma canção Levante-se Marche Baraque Filho de Abnoão Filho de Abnoão E leve presos os que o prenderam Então os que tinham fé Foram para onde estavam seus chefes E o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar Foi encontrar-se com Baraque Eles saíram de Efraim e foram para o vale Atrás da tribo de Benjamim e do seu povo De Maquir desceram os comandantes E de Zebulon vieram os oficiais Os chefes de Issacar foram com Débora Sim, a tribo de Issacar foi E Baraque também Eles o seguiram até o vale Mas a tribo de Rubem estava dividida Eles discutiram e não foram Por que resolveram ficar lá com as ovelhas? Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Rubem estava dividida Eles discutiram e não foram A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão E a tribo de Dan nas pastagens A tribo de Azer parou perto do mar E ficou na beira das praias Mas o povo de Zebulon e de Naftali Arriscou a sua vida no campo de batalha Os reis vieram e lutaram em Tanaque Perto do riacho de Megiddo Os reis de Calaã lutaram Mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata Até as estrelas lutaram Enquanto caminhavam pelo céu Elas lutaram contra Cícera Os inimigos foram arrastados Por uma enchente do rio Kizom O velho rio Kizom Eu marcharei Marcharei com firmeza Então os cavalos galoparam E galoparam Socando a terra com seus cascos O anjo do Senhor diz Amaldiçoe a cidade de Meros Amaldiçoe Amaldiçoe os seus moradores Pois eles não vieram ajudar o Senhor Não vieram como soldados para lutar por ele A mais feliz das mulheres É Jael A mulher de Eber O Queneu Ela é a mais feliz das mulheres Que vivem em barracas Cícera pediu água Porém ela lhe deu leite Trouxe nata para ele Numa linda taça Pegou a estaca com uma das mãos E a marreta com a outra Deu um golpe em Cícera E esmagou a sua cabeça Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços Ele caiu de joelhos Tomou e ficou estendido a seus pés A seus pés Ele caiu de joelhos E tombou Ele caiu morto no chão A mãe de Cícera olhou pela janela da sua casa Olhou bem pela grade da janela E disse Por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam E ela repetia para si mesma Eles devem estar dividindo as coisas que tomaram Uma ou duas moças para cada soldado Roupas luxuosas para Cícera E panos bordados para o pescoço da rainha Assim, ó Senhor Deus Morram todos os teus inimigos Porém que os teus amigos brilhem Como a forte luz do sol nascente E houve paz no país durante quarenta anos Até a próxima Música E ao Ae Música Música A CIDADE NO BRASIL Juízes, capítulo 6 O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos Midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os Midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os Midianitas vinham com os amaliquitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos Midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o seu Deus, e que vocês não deviam adorar os deuses dos Amorreus, que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Piezan. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os Midianitas não o encontrassem. Então um anjo do Senhor apareceu a ele e disse Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas? Que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito. Ele nos abandonou e nos entregou aos Midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos Midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os Midianitas como se eles fossem um só homem. Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vais embora até que eu te trago uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos dez quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou. Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que lhe mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com sua ponta a carne e o pão. Então saiu o fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse apavorado. Ai de mim, Senhor, meu Deus. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu. Não fique com medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor. E o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezan. Naquela noite o Senhor disse a Gideão. Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de sete anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai. E também o poste ídolo que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça por o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou dez dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados. E o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam... Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás... Traga o seu filho aqui para ser morto. Porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele. Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, ele mesmo que se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerú Baal. Pois Joás tinha dito... Que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os Midianitas, os Amalequitas e os povos do deserto se juntaram... E atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Giseel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro. E os homens do grupo de famílias de Piezé foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Maracés... de Azera, de Zebulão e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse... Oh, Deus! Tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã... e o chão em volta dela estiver seco... Então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou... Espremeu a lã... E dela saiu água... Que deu para encher uma tigela. Então ele pediu adeus. Não fique zangado comigo. Mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca... E que haja orvalho somente do chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca. E o chão em volta ficou coberto de orvalho. E o chão em volta ficou coberto de orvalho. E o chão em volta ficou coberto de orvalho. Juízes, capítulo 7 Jerubal, isto é, Gideão e todos os homens que estavam com ele Se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arote O acampamento dos Midianitas ficava no vale No lado norte, perto do monte Moré O Senhor Deus disse a Gideão Você tem gente demais E por isso não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda Anuncie ao povo o seguinte Quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa Gideão anunciou e vinte e dois mil homens voltaram Mas dez mil ficaram E o Senhor disse a Gideão Ainda é gente demais Leve todos até as águas E ali eu separarei os que irão com você Se eu disser que um homem deve ir com você Ele irá Se disser que outro não deve ir Ele não irá Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas E o Senhor Deus lhe disse Todos os homens que lamberem a água com a língua Como fazem os cachorros Devem ser separados dos que se ajoelharem para beber Trezentos homens juntaram a água nas mãos e lamberam Todos os outros se ajoelharam para beber Aí o Senhor disse a Gideão Com estes trezentos homens que lamberam a água Eu libertarei vocês E lhes darei a vitória sobre os Midianitas Diga aos outros que voltem para casa Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa Menos aqueles trezentos Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas O acampamento dos Midianitas estava abaixo deles No vale Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão Levante-se E ataque o acampamento dos Midianitas Eu já dei a vitória a você Mas se você estiver com medo de atacar Desça até o acampamento deles Leve junto Purá O seu ajudante Você vai ouvir o que eles estão dizendo E então terá coragem Para atacar o acampamento Gideão e Purá Gideão e Purá Desceram até bem perto do acampamento inimigo Os Midianitas, os Amarequitas e os povos do deserto Estavam espalhados no vale Como uma nuvem de gafanhotos Eles e os seus cameiros eram tantos Como os grãos de areia da praia do mar Quando Gideão chegou Ouviu um homem contando O seu sonho a um amigo Ele dizia Eu sonhei que um pão de cevada Rolou para dentro do nosso acampamento Veio e bateu numa barraca Ela caiu Virou no avesso E ficou estendida no chão E o amigo respondeu É a espada de Gideão O israelita Filho de Joás Isso quer dizer que Deus entregou a ele O nosso povo e todo o nosso exército Quando Gideão ouviu esse sonho E entendeu o que ele queria dizer Ajoelhou-se e adorou a Deus Então voltou para o acampamento israelita E disse Levantem-se O Senhor Deus entregou o exército Dos Midianitas na mão de vocês Gideão separou os trezentos Em três grupos E deu a cada homem Uma corneta de chifre de carneiro E um jarro com uma tocha dentro E disse Olhem para mim E quando eu chegar perto do acampamento inimigo Façam o que eu fizer Quando eu e o meu grupo Tocarmos as cornetas Então vocês Que estarão cercando o acampamento Toquem as cornetas E gritem Pelo Senhor E por Gideão Um pouco antes da meia-noite Na hora de ser trocada a guarda Gideão e os seus cem homens Chegaram bem perto do acampamento Então Tocaram as cornetas E Quebraram os jarros que levavam Os três grupos Tocaram as cornetas E quebraram os jarros Eles seguravam a tosse Na mão esquerda E a corneta Na direita E gritavam Uma espada Pelo Senhor E por Gideão E cada um Ficou parado no seu lugar Em volta do acampamento Então Todo o exército Inimigo Fugiu Gritando Enquanto os trezentos homens Tocavam as cornetas O Senhor Deus Fez com que os homens Do acampamento Atacassem uns aos outros Com as suas espadas Eles fugiram Na direção De Zererá E foram A Bet-Sita E até a divisa De Abel-Meolá Perto de Tabate Então os homens Até Bet-Bara E não deixem os midianitas Atravessarem Então os homens De Efraim Foram E defenderam Rio Jordão E os seus riachos Até Bet-Bara Eles prenderam Oreb e Zeheb Os dois chefes Midianitas Mataram Oreb Na pedra de Oreb E mataram Zeheb No seu tanque De pisarufas Continuaram A perseguir Os midianitas E levaram A cabeça De Oreb E de Zeheb Para Gideão Que estava A leste Do Rio Jordão Oreb Juízes Capítulo 8 Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão Por que você não nos chamou quando foi lutar contra os Midianitas? Por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte Mas Gideão disse a eles O que eu fiz com os Midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez Tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram Deus entregou Oreb e Zeheb, os chefes Midianitas a vocês O que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gideão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados Gideão e os seus trezentos homens foram até o Rio Jordão e o atravessaram Eles estavam muito cansados Mas continuaram a perseguir o inimigo Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido Estou perseguindo os chefes Midianitas, Zeba e Salmuna E os meus homens estão muito cansados Por favor, tem comida para eles Mas os chefes de Sucote responderam Por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Está bem Mas quando o senhor me entregar Zeba e Salmuna Eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado Aí Gideão disse Quando eu voltar, são e salvo Derrubarei esta torre Zeba e Salmuna estavam em carcor com seu exército De todo o exército dos povos do deserto Restavam apenas quinze mil homens Cento e vinte mil tinham sido mortos Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto A leste de Noba e Jogbeá E atacou de surpresa o exército inimigo Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram Mas ele os perseguiu E os prendeu E o exército inteiro foi derrotado Gideão, filho de Joás Voltou da batalha pela subida de Éres Prendeu um moço de Sucote E lhe fez perguntas Então o rapaz escreveu para Gideão Os nomes dos setenta e sete chefes e líderes de Sucote Aí Gideão foi falar com os homens de Sucote Vocês lembram De quando me desprezaram Vocês disseram Que não iam dar comida Para o meu exército cansado Porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna Muito bem Aqui estão eles Então pegou os espinhos das plantas do deserto E com eles Castigou os chefes de Sucote Também derrubou a torre de Penuel E matou os homens daquela cidade Aí perguntou a Zeba e Salmuna Com quem se pareciam os homens que vocês mataram em Tabor? É Pareciam com você Todos tinham jeito de príncipe Eles eram meus irmãos Filhos da minha mãe Juro pelo Senhor Deus Que se vocês não os tivessem matado Eu também não mataria vocês E disse a Jeter O seu filho mais velho Levante-se E mate-os Mas o rapaz não tirou a sua espada Ele estava com medo Pois ainda era muito novo Então Zeba e Salmuna disseram a Gideon Venha você mesmo nos matar Porque para isso É preciso ter coragem de homem Aí Gideon Matou Zeba E Salmuna E pegou os enfeites em forma de meia lua Que estavam no pescoço dos seus camelos Os homens de Israel disseram a Gideon Você não salvou os midianitas Portanto Seja o nosso governador E depois de você O seu filho E o seu neto Eu Não serei governador de vocês E o meu filho também não O Senhor Deus É quem será o governador de vocês Mas vou fazer um pedido Cada um me dê Um dos brincos que tirou dos vencidos Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas Porque eram gente do deserto Os homens de Gideon responderam Nós os daremos com prazer a você Então me estenderam uma capa E cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas Os brincos de ouro que Gideon pediu Pesaram quase trinta quilos Isso fora os enfeites Os colares e as roupas de púrpura Que os chefes de midian usavam E sem contar também os enfeites Que estavam no pescoço dos seus camelos Com esse ouro Gideon fez Um ídolo E o colocou em Ofra A sua cidade Então todos os israelitas Abandonaram a Deus E iam lá Para adorar o ídolo E isso foi uma armadilha Para Gideon e a sua gente Os midianitas foram derrotados pelos israelitas E por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles E a terra ficou em paz durante 40 anos Enquanto Gideon viveu Gideon voltou E ficou morando na sua própria casa Ele foi pai de 70 filhos Pois tinha muitas mulheres Ele também teve uma concubina em Siquem E ela lhe deu um filho Gideon pôs nele o nome de Abimeleque Gideon, filho de Joás Morreu bem velho E foi sepultado no tumbro de Joás O seu pai Em Ofra A cidade do grupo de famílias de Apieser Depois que Gideon morreu O povo de Israel Abandonou a Deus novamente E adorou os deuses dos cananeus Eles adotaram Baal Berit como seu Deus Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus Que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles E também não foram agradecidos à família de Gideon Por tudo de bom que ele havia feito pelo povo de Israel Juízes capítulo 9 Abimeleque, filho de Gideon Foi a cidade de Siquem Onde viviam todos os parentes da sua mãe Ele pediu que eles Perguntassem aos homens de Siquem O que vocês preferem? Ser governados pelos setenta filhos de Gideon Ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquem E eles resolveram seguir Abimeleque Porque era parente deles Deram a ele oitocentos gramas de prata Tirados do templo de Baal Berit Com essa prata Abimeleque Contratou alguns homens ordinários Para o seguirem Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra E ali em cima de uma só pedra Ele matou os seus setenta irmãos Os filhos de Gideon Mas Jotão O filho mais moço Se escondeu E por isso não foi assassinado Então todos os homens de Siquem e de Bet-Milo Se reuniram na árvore sagrada de Siquem E ali fizeram de Abimeleque o seu rei Quando Jotão soube disso Subiu até o alto do monte Jerizim E gritou para eles Homens de Siquem Me escutem E Deus escutará vocês Uma vez As árvores resolveram procurar um rei para elas Então disseram a Oliveira Seja o nosso rei E a Oliveira respondeu Para governar vocês Eu teria de parar de dar o meu azeite Usado para honrar os deuses e os seres humanos Aí as árvores pediram à Figueira Venha ser o nosso rei Mas a Figueira respondeu Para governar vocês Eu teria de parar de dar os meus figos tão doces Então as árvores disseram à Parreira Venha ser o nosso rei Mas a Parreira respondeu Para governar vocês Eu teria de parar de dar o meu vinho Que alegra os deuses e os seres humanos Aí Todas as árvores pediram ao Espinheiro Venha ser o nosso rei E o Espinheiro respondeu Se vocês querem mesmo Me fazer o seu rei Venham e fiquem debaixo da minha sombra Se vocês não fizerem isso Sairá fogo do Espinheiro E queimará os cedros do Líbano Será que vocês foram sinceros e honestos Quando fizeram de Abimeleque um rei? E será Que vocês trataram Gideão e a sua família Com decência E de acordo com o que eles mereciam? Lembrem Que o meu pai lutou por vocês Ele arriscou a vida para salvá-los Dos medianitas Mas hoje Vocês estão contra a família do meu pai Vocês mataram os seus 70 filhos Em cima de uma só pedra E depois Fizeram do seu filho Abimeleque Que é filho de uma escrava O rei de Siquém Fizeram isso Somente porque ele é parente de vocês Agora Se o que vocês fizeram hoje Com Gideão E a sua família Foi sincero e honesto Então Sejam felizes com Abimeleque E que ele seja feliz com vocês Mas Se não Que de Abimeleque Saia fogo E queime os homens De Siquém E de Betimilo E que saia fogo Dos homens de Siquém E de Betimilo E queime Abimeleque Aí Jotão Fugiu E foi viver em Ber Porque estava com medo Do seu irmão Abimeleque Abimeleque Governou o povo de Israel Durante três anos Então Deus fez Com que Abimeleque E os homens de Siquém Se odiassem E eles se revoltaram Contra Abimeleque Isso aconteceu Para que Abimeleque E os homens de Siquém Que o haviam ajudado A matar Os setenta filhos De Gideão Pagassem Pelo seu crime Os moradores de Siquém Puseram homens Escondidos No alto das montanhas Para matar Abimeleque Eles assaltavam Todos os que passavam Por aquele caminho E Abimeleque Soube disso Gaal Filho de Ebed Foi com seus irmãos Para Siquém E os homens dali Confiaram nele Eles foram Até suas plantações Apanharam uvas E prepararam vinho Então fizeram Uma festa Depois entraram No templo Do seu Deus Comeram Beberam E amaldiçoaram Abimeleque Aí Gaal Disse Por que estamos Sendo dominados Por Abimeleque Que tipo de homens Somos nós Os homens De Siquém E quem é ele É o filho De Gideão No entanto Zebul recebe Ordens dele Por que devemos Ser dominados Por ele Sejam fiéis Ao seu antepassado Amor Pai De Siquém Ah Se eu fosse O líder Deste povo Expulsaria Abimeleque Diria Já que o seu exército É tão grande Então saia E lute Zebul O governador Da cidade Ficou com muita raiva Quando soube O que Gaal Tinha dito E mandou mensageiros A Abimeleque Que estavam em Arumá Para dizerem A ele Gaal Filho de Ebede E os seus irmãos Vieram a Siquém E estão atiçando O povo da cidade Contra você Por isso Faça o seguinte Durante a noite Você e os seus homens Saiam E se escondam Nos campos Amanhã Levantem-se Ao nascer do sol E ataquem De surpresa A cidade E quando Gaal E os seus homens Saírem para lutar Ataquem com tudo O que vocês tiverem Então Abimeleque E todos os seus homens Saíram Durante a noite E se esconderam Fora de Siquém Divididos em quatro grupos Gaal se levantou E foi para o portão Da cidade Aí Abimeleque E os seus homens Saíram de onde Estavam escondidos Quando Gaal os viu Disse a Zebulbo Veja Vem gente descendo Do alto das montanhas Não são homens São as sombras Das montanhas Veja Vem gente descendo Bem na nossa frente E um grupo Vem vindo Da árvore sagrada Onde foi parar Toda a sua conversa Não foi você Quem perguntou Por que devíamos Servir Abimeleque Pois são estes Os homens E quem você Estava caçoando Sai agora E lute contra eles Aí Gaal Saiu na frente Dos homens De Siquém E lutou Contra Abimeleque Abimeleque O atacou E Gaal fugiu Muitos homens Caíram feridos Até perto Do portão Da cidade Então Abimeleque Voltou para Arumá E Zebu Foi até Siquém E expulsou De lá Gaal E os seus irmãos No dia seguinte O povo de Siquém Saiu para os campos E Abimeleque Ficou sabendo disso Então ele Dividiu seus homens Em três grupos E os deixou escondidos E os deixou escondidos No campo Esperando Quando Abimeleque Viu o povo Saindo da cidade Saiu de onde Estava escondido E os matou E os matou Abimeleque E o seu grupo Atacaram de surpresa E tomaram conta Do portão da cidade Os outros dois grupos Atacaram o povo Que estava nos campos E mataram todos Abimeleque Abimeleque Combateu os homens Da cidade O dia todo Tomou a cidade E matou Os seus moradores Então destruiu A cidade E espalhou sal No chão Quando os chefes De torre de Siquém Souberam disso Foram todos Para a fortaleza Do templo De Baal Berit Para ficar em segurança Mas Abimeleque Soube que eles Estavam reunidos lá Aí subiu O monte Salmão Com seus homens Pegou um machado Cortou um galho De árvore E o pôs no ombro Disse aos homens Para fazerem depressa A mesma coisa E cada um deles Cortou um galho De árvore Depois Eles seguiram Abimeleque E fizeram Uma pilha De galhos Encostados Na fortaleza Em seguida Puseram fogo Nos galhos E queimaram A fortaleza Com toda Gente dentro Assim morreram Todos os moradores De torre de Siquém Mais ou menos Mil homens E mulheres E mulheres Depois Abimeleque Foi a Tebes Cercou a cidade E a conquistou Em Tebes Havia uma forte torre Todos os homens Mulheres E os líderes Da cidade Correram E entraram nela Fecharam as portas E foram Para o terraço Abimeleque Avançou Atacou a torre E chegou até a porta Para pôr fogo nela Mas uma mulher Jogou uma pedra De moinho Na cabeça dele E quebrou Seu crânio Aí ele chamou Depressa O moço Que carregava Suas armas Tire a sua espada E me mate Não quero que digam Que fui morto Por uma mulher Então o rapaz Tirou a espada E o matou Quando os israelitas Viram que Abimeleque Estava morto Voltaram todos Para casa E assim Deus castigou Abimeleque Pelo crime Que havia cometido Contra o seu pai O crime De matar Os seus setenta Irmãos E como castigo Pela maldade Dos homens De Siquém Deus fez com que eles Sofressem E assim aconteceu O que Jotão Filho de Gideão Tinha dito Que ia acontecer Quando o amaldiçoou I am O amaldiçoou O amaldiçoou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elas são chamadas até hoje de Cidades de Jair. Jair morreu e foi sepultado em Camon. E mais uma vez os israelitas pecaram contra Deus, o Senhor. Adoraram o Deus Baal de várias cidades, a deusa Astaroth e também os deuses da Síria, de Sidon, de Moab, de Amon e dos Filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então ele ficou muito irado com os israelitas e deixou que sofressem nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas. Naquele mesmo ano, eles derrotaram os israelitas e os escravizaram. Durante dezoito anos, eles escravizaram todos os israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão, na terra dos Amonreus. Os Amonitas também atravessaram o Rio Jordão para lutar contra as tribos de Judá, de Benjamim e de Efraim. E assim Israel passava por uma grande aflição. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, orando a si. Nosso Deus, nós pecamos contra ti, porque te deixamos e adoramos os deuses dos cananeus. E o Senhor respondeu. No passado, os egípcios, os Amorreus, os Amonitas, os Filisteus, os Sidônios, os Amalequitas e os Maunitas escravizaram vocês. E vocês me pediram socorro e eu salvei vocês. Mas assim mesmo vocês me abandonaram e adoraram outros deuses. Por isso eu não vou mais ajudá-los. Agora peçam socorro aos deuses que vocês escolheram e eles os ajudem quando vocês estiverem em dificuldades. Mas o povo de Israel respondeu. De fato, nós pecamos. Faz de nós o que quiseres. Mas salva-nos hoje, por favor. Então eles jogaram fora os seus deuses estrangeiros e adoraram a Deus, o Senhor. E ele teve pena deles por causa da situação difícil em que estavam. Então o exército Amonita veio e acampou em Mishpa. E os chefes e o povo de Gileade combinaram que o homem que comandasse os israelitas na luta contra os Amonitas seria o chefe dos moradores de Gileade. Amonita veio e acampou em Mishpa. Amonita veio e acampou na sua vida. Amonita veio e acampou em Mishpa. Juízes, capítulo 11 Jephthah, da região de Gilead, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gilead e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gilead também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jephthah, dizendo... Você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jephthah fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá, alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Algum tempo depois, os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. Quando isso aconteceu, os chefes de Gilead foram buscar Jephthah na terra de Tobi e disseram... Venha com a gente e seja nosso chefe na guerra contra os amonitas. Eu sei que vocês me odeiam. E odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda, agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você, porque queremos que comande todo o povo de Gilead na luta contra os amonitas. Se me levarem de volta para casa, a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. Está certo? Sim, nós faremos como você disse. O Senhor é a nossa testemunha. Aí, Jephthah foi com os chefes de Gilead. E o povo o colocou como governador e chefe. E em Mishpah, na presença do Senhor, Jephthah fez o povo jurar que faria tudo o que havia sido dito. Então, Jephthah enviou mensageiros ao rei dos amonitas. Os mensageiros disseram... O que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? Quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Jephthah mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta. O povo de Israel não tomou a terra de Moab nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Golfo de Aqaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras. Mas ele não deixou. Então, os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moab. Porém, ele também não deixou. Por isso, os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos edomitas e dos moabitas e chegaram até a parte leste de Moab, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moab. Aí, os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei Amorreu de Esbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de poderem chegar à sua terra. Mas, Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim, os israelitas conquistaram toda a terra que era dos Amorreus. Tomaram toda a terra dos Amorreus, desde o rio Arnon ao sul, até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste, até o rio Jordão ao oeste. Assim, foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os Amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo o que... Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor, nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balak, filho de Zipor, que era rei de Moab? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante trezentos anos, o povo de Israel morou em Esbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essas cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é que fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté. E ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte. Se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. E eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas. E o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Herueira até perto de Minite, vinte cidades ao todo. E continuou até Abel-Querami. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando e tocando pandeiro. Era filha única. Ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado. Rasgou as suas roupas e disse... Ah, minha filha! Você está partindo meu coração. Porque tem de ser você que me vai fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor. E não posso voltar atrás. Se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Só peço uma coisa. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante dois meses. Porque nunca chegaria a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por dois meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos dois meses, ela voltou para o pai. E ele fez o que havia prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante quatro dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, hoje lhe é a dita. Juízes, capítulo 12. Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté. Por que é que você saiu para combater os amonitas? E não nos chamou para irmos também? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, risquei a vida e fui combater contra eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então, por que é que vocês vêm agora lutar contra mim? Aí, Jefté juntou todos os homens de Gilead. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os efraimitas tinham dito. Vocês, os gileaditas, que moram nas terras de Efraim e de Manassés, são desertores de Efraim. Para não deixar que os efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o rio Jordão podia ser atravessado. Quando algum efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gilead perguntavam, Você é efraimita? Se ele respondia que não, eles o mandavam dizer a palavra chibolete. Mas se ele dizia chibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião, foram mortos 42 mil efraimitas. Jefté, o gileadita, governou Israel durante seis anos. Então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté, Ipsã, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha trinta filhos e trinta filhas. Deixou que as trinta filhas casassem com rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe trinta moças de fora para casarem com seus filhos. Ipsã governou Israel sete anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ipsã, Elom, que era da tribo de Zebulon, governou Israel dez anos. Então morreu e foi sepultado em Ajalom, na terra de Zebulon. Depois de Elom, Abdom governou o povo de Israel. Ele era filho de Iléu, na cidade de Piratom. Abdom tinha quarenta filhos e trinta netos que montavam setenta jumentos. Ele governou Israel oito anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem quarenta anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse, Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará-los um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como Nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse, Um homem de Deus falou comigo que ele parecia um anjo de Deus e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como Nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor. Oh, meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo a sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava. O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Eu fui até onde estava o homem. Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim. Quando aconteceu o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho, nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse, por favor, não vá embora ainda. Espere, que nós vamos cozinhar um cabrito para você. se eu ficar, não comerei a sua comida. Mas se você quiser prepará-la, então queime a comida como oferta ao Senhor. Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar a você uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher, Nós vamos morrer porque vimos Deus. Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan entre Zora e Estahol quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Juízes Capítulo 14 Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filistéia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, Eu vi em Timna uma jovem filistéia. Peçam a essa moça para mim porque eu quero casar com ela. Por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão. Será que você não podia achar a mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? É aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando Sansão estava passando pelas plantações de uvas de Timna um leão novo veio rugindo para cima dele mas o espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de amelhas e mel dentro do corpo do animal morto então tirou o mel com as mãos e saiu com medo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e deu a eles um pouco e eles comeram. Porém Sansão não contou a eles que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça. e Sansão deu um banquete ali como era o costume dos moços. Quando os filisteus viram Sansão trouxeram trinta rapazes para festejar com ele e Sansão disse a eles Eu tenho uma adivinhação para vocês aposto trinta túnicas de linho puro e trinta roupas finas que antes de se passarem os sete dias da festa de casamento vocês não me darão a resposta. Diga qual é a adivinhação? Do que come saiu comida e do forte saiu doçura? Três dias depois eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia disseram a mulher de Sansão Deu um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse chorando Você não me ama você me odeia você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai nem para minha mãe. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No sétimo dia como a mulher não parava de insistir ele disse a resposta e ela contou aos seus amigos. Assim no sétimo dia antes de anoitecer os homens da cidade disseram a Sansão que coisa mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão. Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher não saberiam agora a resposta. Então o espírito do senhor fez com que Sansão ficasse forte. e ele desceu até Askelon e ali matou trinta homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e deu essas roupas aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. depois voltou para a casa do seu pai furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. juízes capítulo quinze algum tempo depois durante a colheita do trigo Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela quero entrar no quarto da minha mulher mas o pai não deixou e respondeu eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo mas a irmã menor é ainda mais bonita se você quiser pode ficar com ela desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus então caçou trezentas raposas amarrou as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha põe fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus e o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido mas também o que ainda estava nas plantações também os bosques de oliveiras foram queimados e os filisteus perguntaram quem foi que fez isso e ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela aí Sansão disse então é assim que vocês fazem pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso e atacou furiosamente matou muitos deles depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã os filisteus foram acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei os homens de Judá perguntaram nos filisteus por que foi que vocês nos atacaram viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente então três mil homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã você não sabe que os filisteus mandam em nós por que você foi fazer aquilo eu fiz com eles o que eles fizeram comigo nós viemos até aqui para amarrar entregar você aos filisteus prometam que vocês não me matarão prometemos nós vamos somente amarrar você e entregar os filisteus não vamos matá-lo então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna quando Sansão chegou a lei os filisteus gritando vieram encontrá-lo mas o espírito do senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca pegou a queixada e com ela matou mil homens aí começou a cantar com a queixada de um jumento matei mil homens com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos depois jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de monte da queixada Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus o senhor tu me deste esta grande vitória será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica circuncisão então na cidade de lei Deus abriu um buraco e dele saiu água Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor aquela fode foi chamada de En-A-Coré e existe até hoje Sansão governou o povo de Israel vinte anos na época em que os filisteus dominavam aquela terra juízes capítulo dezesseis dali Sansão foi até a cidade de Gaza lá havia uma prostituta e teve relações com ela o povo de Gaza soube que Sansão estava lá então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade ficaram em silêncio pensando vamos esperar o amanhecer então nós matamos mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Ebron depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila que morava no vale de Sorek então os governadores das cinco cidades dos filisteus foram falar com ela tem um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que poderemos dominar amarrar e deixar sem defesa se você fizer isso cada um de nós lhe dará mil e cem barras de prata então Dalila pediu a sanção por favor me conte o segredo da sua força se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa o que ele deve fazer se me amarrarem com sete cordas de arco novas que ainda não secaram eu ficarei fraco e serei como qualquer um aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila sete cordas de arco novas que ainda não estavam secas e ela amarrou Sansão Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto então gritou Sansão os filisteus estão chegando e ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão então Dalila lhe disse até agora você mentiu e caçou de mim por favor me diga me diga como é que alguém pode amarrar você se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas ficarei fraco e serei como qualquer um aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele depois gritou Sansão os filisteus estão chegando os homens estavam novamente escondidos esperando no outro quarto mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha e Dalila disse você continua mentindo e caçoando de mim diga diga como é que alguém pode amarrar você se você tecer num tear as sete tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira eu ficaria fraco e serei como qualquer um então Dalila fez com que Sansão dormisse quando ele adormeceu ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira depois gritou Sansão os filisteus estão chegando mas ele se levantou arrancou o prego e tirou o cabelo do tear então ela disse por que você diz que me ama se isso não é verdade você me fez de boba três vezes e até agora não me contou porque é tão forte e ela continuou a perguntar isso todos os dias sanção ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade o meu cabelo nunca foi cortado eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci se o meu cabelo for cortado perderei a minha força ficarei fraco e serei como qualquer um quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade mandou o seguinte recado aos governadores filisteus voltem de novo agora ele me disse a verdade então eles vieram e trouxeram o dinheiro ela fez com que sanção dormisse no seu colo em seguida chamou um homem e ele cortou as sete tranças de sanção aí Dalila começou a profocá-lo mas ele havia perdido a sua força ela gritou sanção os filisteus estão chegando ele se levantou e pensou eu me livrarei como sempre sanção não sabia que o senhor o havia abandonado os filisteus o pegaram e furaram seus olhos então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão virando um moinho mas o seu cabelo começou a crescer de novo os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Tagon eles cantavam e o povo quando viu sanção cantou louvores ao deus Tagon o nosso deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruia nossa terra e matava muitos dos nossos e no meio daquela alegria disseram chamem sanção e para ele nos divertir trouxeram sanção para fora da cadeia e se divertiram a custa dele depois o colocaram entre as colunas do templo então sanção pediu ao rapaz que o guiava pela mão deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas o templo estava cheio de homens e mulheres os cinco governadores filisteus estavam lá havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para sanção e se divertindo a custa dele e sanção orou ao senhor ó senhor meu deus peço que lembres de mim por favor dá-me força só mais esta vez deixa que eu de uma só me vim dos filisteus por terem furado os meus olhos então agarrou as duas colunas no meio que sustentavam o templo com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra jogou todo seu peso contra elas que eu morra com os filisteus em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas e assim sanção matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida os irmãos de sanção e toda a sua família foram buscar o seu corpo eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol no túmulo de Manoá o seu pai sanção havia governado o povo de Israel durante 20 anos juízes capítulo 2 17 havia um homem chamado Mica que morava na região montanhosa de Efraim ele disse a sua mãe quando roubaram aquelas suas milha e cem barras de prata a senhora amaldiçoou o ladrão eu ouvi a senhora fazer isso sabe de uma coisa a prata está comigo foi eu que roubei que o senhor abençoe você meu filho então ele devolveu a sua mãe as mil e cem barras de prata meu filho para tirar a maldição de cima de você vou dar esta prata como oferta ao senhor ela será ousada para fazer um ídolo de madeira folheada a prata por isso eu devolvo agora esta prata a você mas o filho tornou a devolver a prata a sua mãe então ela pegou duzentas barras de prata e entregou a um orifes ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata e o ídolo foi colocado na casa de Mica Mica fez uma capela ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá ele era levita esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar e viajando pela região montanhosa de Efraim chegou a casa de Mica de onde você vem eu sou levita de Belém da região de Judá e estou procurando um lugar para morar fique comigo e seja o meu conselheiro e sacerdote eu lhe darei dez barras de prata por ano roupa e comida então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote e o rapaz ficou morando na sua casa eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim pois tenho de vida como sacerdote o céu o céu o céu e o céu e o céu Juízes, capítulo 18 Naquele tempo não havia rei em Israel E a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar Terra que fosse só deles Isso porque até aquela ocasião Eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles Embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte Então o povo de Dan escolheu cinco homens de valor Entre todas as famílias da tribo Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol Para espiar e conhecer a terra Foram para a região montanhosa de Efraim E ficaram na casa de Mica Enquanto estavam lá Perceberam pelo jeito de o jovem Levita falar Que ele não era dali Então chegaram perto dele e perguntaram O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Eu fiz um trato com Mica Ele me paga Para ser sacerdote dele Então pergunte a Deus Se nós seremos bem sucedidos na nossa viagem Não Não se preocupem O Senhor Deus estará com vocês nesta viagem Então os cinco homens saíram dali E foram para a cidade de Laís Chegando lá Viram que o povo daquele lugar vivia Em segurança Como os Sidonios Eram pacíficos e calmos E não tinham brigas com ninguém Eles tinham tudo o que precisavam Moravam longe dos Sidonios E viviam afastados dos outros povos Quando os cinco homens voltaram Para Zora e Estal A sua gente perguntou Quem eles haviam descoberto Vamos atacar Nós vimos a terra Ah Ela é muito boa Não fiquem aí parados Vão depressa e tomem a terra Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada A terra deles é grande E tem tudo o que é preciso E Deus Está dando a vocês Então seiscentos homens da tribo de Dan Saíram de Zora e Estal Prontos para a luta Subiram E acamparam A oeste da cidade de Kiriates de Arim Na região de Judá É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan Dali foram para a região montanhosa de Efraim E chegaram à casa de Mica Aqueles cinco homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís Disseram aos seus companheiros Vocês sabiam que numa dessas casas Há um ídolo de madeira folhado a prata? Há também outros ídolos E uma roupa de sacerdote O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica Onde morava um jovem levita E o cumprimentaram Enquanto isso Os seiscentos soldados da tribo de Dan Estavam esperando no portão Prontos para combater Os cinco espiões entraram na casa Pegaram o ídolo de madeira folhado a prata Os outros ídolos E a roupa de sacerdote O sacerdote tinha ficado no portão Com os seiscentos soldados armados Quando os homens entraram na casa de Mica E pegaram os objetos sagrados O sacerdote perguntou O que vocês estão fazendo? Psss Fique quieto Não diga nada Venha com a gente E seja o nosso sacerdote, conselheiro Você não gostaria de ser o sacerdote De uma tribo inteira Em vez de ser sacerdote De apenas Uma família? O sacerdote ficou muito contente Pegou os objetos sagrados E foi com os espiões e os soldados Eles deram meia volta Puseram na frente as crianças O gado e os seus bens E partiram Já estavam longe Quando os vizinhos de Mica Que haviam sido chamados para lutar Alcançaram os homens da tribo de Dara Estes, ao ouvirem os gritos Dos que vinham atrás deles Deram meia volta E perguntaram a Mica O que é que há? Para que toda essa gente? Vocês ainda me perguntam O que é que há? Vocês me tomaram os deuses Que eu fiz E o meu sacerdote E foram embora O que foi que sobrou para mim? É melhor você não falar mais nada Porque estes homens Podem ficar zangados E acabar atacando vocês Nesse caso Você e toda a sua família Morreriam Depois de dizerem isso Os homens de Dan Partiram Mica Viu que eles eram mais fortes Então voltou para casa Os homens da tribo de Dan Levaram as coisas Que Mica havia feito E também o sacerdote dele Aí foram E atacaram Laís Aquela cidade de povo pacífico e caldo Mataram os seus moradores E queimaram a cidade Não havia ninguém para salvar aquela gente Pois Laís ficava longe do Sidon E eles não tinham contato com outros povos A cidade ficava no Vare Perto de Pé de Rehob A tribo de Dan Construiu de novo Laís E ficou morando ali Deram a cidade o nome de Dan Porque assim se chamava o fundador da tribo Que era filho de Jacó E os homens de Dan Levantaram o ídolo para adorá-lo Jônatas Filho de Gerson E neto de Moisés Foi sacerdote da tribo de Dan Ele e os seus descendentes Foram sacerdotes da tribo de Dan Até que o povo foi levado Como prisioneiro para fora da sua terra E o ídolo feito por Mica Ficou com eles durante todo o tempo Em que a casa de Deus esteve em Siló E o ídolo feito por Mica E vinte Naqueles dias em que Israel não tinha rei Um levita foi morar bem longe Na região montanhosa de Efraim Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá Para ser a sua concubina Porém ela brigou com ele E voltou para a casa do seu pai Em Belém E ficou lá durante quatro meses Então o homem resolveu ir a Belém Atrás dela Para tentar convencê-la a voltar Ele foi com seu empregado E levou dois jumentos E a moça e a moça E a moça o recebeu na casa do seu pai Quando o pai da moça viu o Levita Recebeu com alegria E insistiu para que ficasse na sua casa E ele ficou ali três dias Assim o casal tomou as suas refeições E passou as noites ali E passou as noites ali No quarto dia Eles se levantaram cedo E se aprontaram para ir embora Mas o pai da moça Mas o pai da moça disse ao Levita Coma alguma coisa antes de ir E assim você se sentirá melhor Você pode ir mais tarde Então os dois homens se sentaram E comeram e beberam juntos Aí o pai da moça disse Por favor Fique mais uma noite E divirta-se O homem se levantou para sair Mas o pai da moça insistiu muito Que ele ficasse E assim o Levita passou outra noite ali No quinto dia Bem cedo Ele se levantou para ir Mas o pai da moça pediu Por favor Coma alguma coisa Espere até mais tarde E os dois homens comeram juntos Quando o homem, a moça e o empregado Iam saindo O pai disse Olha Agora já é quase noite É melhor você ficar Para passar a noite aqui Logo vai ficar escuro Fique aqui E divirta-se Amanhã você poderá se levantar cedo E viajar de volta para casa Mas o Levita não quis passar lá Mais outra noite E partiu de viagem Com a sua concubina Levando dois jumentos arreados Já era quase noite Quando chegaram perto da cidade de Jebus Isto é Jerusalém Então o empregado disse ao patrão Por que não paramos E passamos a noite nesta cidade dos Jebus? Não Não vamos parar numa cidade Onde o povo não é israelita Vamos continuar até Jibiá É melhor a gente andar mais um pouco E passar a noite em Jibiá ou Ramá Então passaram pela cidade de Jebus E continuaram a viagem O sol já se havia escondido Quando eles chegaram a Jibiá Cidade da tribo de Benjamim Aí saíram da estrada Para passar a noite na cidade O Levita chegou e se sentou na praça Mas ninguém o convidou Para dormir na sua casa E aconteceu que passou por ali Um velho que estava voltando Do seu trabalho na roça Ele era da região montanhosa de Efraim Mas estava morando em Jibiá O povo dali era da tribo de Benjamim O velho viu o viajante na praça E perguntou De onde você é? Para onde vai? Eu estou viajando de Belém de Judá Para bem longe Para a região montanhosa de Efraim Onde moro? Fui a Belém E agora Estou voltando para casa Mas Ninguém me ofereceu hospedagem Para esta noite Nós temos alimento e palha Para os jumentos E pão e vinho para mim Para minha concubina E para o meu empregado Temos tudo o que precisamos Temos tudo o que precisamos Venham comigo Vocês serão bem recebidos na minha casa E eu cuidarei de vocês Por favor Não passem a noite na praça Então ele os levou para sua casa E deu de comer aos jumentos Seus hóspedes lavaram os pés Comeram e beberam Enquanto eles conversavam alegremente Alguns homens imorais daquela cidade Cercaram a casa E começaram a bater na porta E disseram ao velho Traga para fora o homem que está na sua casa Nós queremos ter relações com ele Não Meus amigos Por favor Não façam esta coisa Tão má e tão imoral Este homem É meu hóspede Olhem Estão aqui a minha filha Virgem E a concubina dele Eu vou pôr as duas para fora E vocês Poderão fazer com elas O que quiserem Mas não façam esta coisa horrível Com este homem Mas eles Não quiseram ouvi-lo Então o Levita pegou a sua concubina A pôs para fora E a entregou a eles E eles A forçaram E abusaram dela a noite toda E só deixaram de manhã Ao amanhecer A mulher veio E caiu na frente da casa Onde seu marido estava E ficou ali Até clarear o dia De manhã O marido se levantou Para continuar a viagem Quando abriu a porta Achou a sua concubina Achou a sua concubina Caída em frente da casa Com as mãos na soleira da porta Levante-se Vamos embora Porém Não teve resposta Então pôs o corpo dela Atravessado sobre o jumento E seguiu a viagem Para a casa Quando chegou lá Entrou Pegou uma faca E cortou o corpo da concubina Em doze pedaços Depois Mandou um pedaço Para cada uma Das doze tribos De Israel E todos os que viam isso Diziam Nunca vimos uma coisa assim Nunca houve Uma coisa igual a essa Desde o tempo Que os israelitas Saíram do Egito Pensem O que vamos fazer Agora Por causa disso Todo o povo de Israel Desde Dan No norte Até Berseba No sul E Gilead No leste Se reuniu Em Mishpa Eles se reuniram Na presença de Deus O Senhor Como se fossem Uma só pessoa Os chefes De todas as tribos De Israel Estavam presentes Nessa reunião Do povo de Deus Havia 400 mil homens A pé Treinados para a guerra E o povo de Benjamim Soube que todos Os outros israelitas Haviam subido Até Mishpa E que eles Queriam saber Como aquele crime Havia sido cometido Então o levita Marido da mulher Assassinada Explicou Cheguei com a minha concubina Gibiá No território Da tribo de Benjamim Para passar a noite Os homens De Gibiá Vieram de noite E cercaram a casa Eles queriam Me matar Em vez disso Abusaram Da minha concubina E ela morreu Então Eu peguei O corpo dela Cortei em pedaços E mandei um pedaço Para cada uma Das doze tribos De Israel Aquela gente Cometeu um crime Horrível No meio Do nosso povo Todos vocês Que estão aqui São israelitas Vamos resolver Agora o que fazer Todo o povo de Israel Se levantou Ao mesmo tempo E disse Nenhum de nós Nem os que moram Em casas Nem os que moram Em barracas Voltará para casa Vamos escolher Alguns homens Para atacar Gibiá A décima parte Dos homens Israel Vai arranjar Comida Para os que vão Lutar Os outros Vão castigar Os moradores De Gibiá Pelo crime Horrível Que cometeram Israel Então Todo o povo De Israel Se reuniu Como se fosse Uma só pessoa Para atacar A cidade De Gibiá As tribos Israelitas Mandaram Que mensageiros Fossem Por toda A tribo De Benjamin E dissessem Que crime Horrível Vocês cometeram Exigimos Que vocês Nos entreguem Agora Esses homens Imorais Para que nós Os matemos Assim Assim tiraremos Esse mal Do meio Do meio Do povo Do povo De Israel Mas o povo Em outros Em outros Qualquer Qualquer um Deles Podia Atirar Com funda Uma pedra Num fio De cabelo Sem nunca Errar E outros Israelitas Que iam lutar Contra a tribo De Benjamin Reuniram Quatrocentos mil Soldados Treinados Os israelitas Os israelitas Foram Ao lugar De adoração Em Betel E ali Perguntaram A Deus Qual Das nossas Tribos Atacará Primeiro A tribo De Benjamin E o senhor Respondeu A tribo De Judá Na manhã Seguinte Os israelitas Subiram E acamparam Perto da cidade De Jibiá Saíram Para combater Contra a tribo De Benjamin E puseram Os soldados Em posição De ataque De frente Para a cidade Então o exército De Benjamin Saiu da cidade E antes De terminar O dia Eles mataram Vinte e dois mil Soldados Israelitas Aí o povo De Israel Foi para o lugar De adoração E na presença Do senhor Chorou Até a tarde E eles Perguntaram Ao senhor Devemos ir Combater Outra vez Os nossos Irmãos Da tribo De Benjamin Sim Então o exército Israelita Se animou De novo E eles Puseram Seus soldados Em posição De combate Novamente No mesmo lugar Em que haviam lutado No dia anterior Os israelitas Marcharam Contra a tribo De Benjamin Pela segunda vez E pela segunda vez Os soldados De Benjamin Saíram De Jibiá E dessa vez Mataram Dezoito mil Soldados Israelitas Treinados Então Então todo O povo De Israel Subiu De novo Até Betel Para chorar Ficaram ali Na presença De Deus O senhor E não comeram Nada Até a tarde E apresentaram O senhor Ofertas Que foram Completamente Queimadas E sacrifícios De paz Eles fizeram Uma pergunta Ao senhor Acontece Que naqueles dias A arca da aliança Estava ali Em Betel E Phineas Filho de Eleazar E neto de Arão Estava encarregado De cuidar dela A pergunta Que eles fizeram Foi esta Devemos sair Mais uma vez Para combater Os nossos irmãos Da tribo De Benjamin Ou devemos Desistir O senhor Respondeu Combatam Porque amanhã Eu farei Com que vocês Os derrotem Então os israelitas Puseram Alguns soldados Escondidos Em volta de Jibiá No terceiro dia Marcharam De novo Contra o exército Da tribo de Benjamin Os seus soldados Ficaram Em posição de batalha De frente Para Jibiá Como tinham feito Antes Os soldados De Benjamin Saíram Para combater E se afastaram Da cidade Como haviam Feito antes Começaram a matar Algumas pessoas Na estrada de Betel Na estrada de Jibiá E em campo aberto Mataram Mais ou menos Trinta israelitas E diziam Nós já A planície de Jibiá Dez mil Dos melhores soldados Israelitas Atacaram Jibiá E o combate Foi duro Os benjamitas Não imaginavam Que iam ser destruídos O senhor Deus Fez com que os israelitas Derrotassem O exército De Benjamin E naquele dia Os israelitas Mataram Vinte e cinco mil E cem inimigos Então os benjamitas Compreenderam Que estavam vencidos Os israelitas Tinham se retirado Durante a luta Contra os benjamitas Porque confiavam Nos homens Que haviam colocado Escondidos Em volta de Jibiá Esses homens Avançaram Depressa Na direção De Jibiá Espalharam-se E mataram Todas as pessoas Da cidade O exército israelita E os homens Que estavam escondidos Tinham combinado Um sinal Quando vissem Uma grande nuvem De fumaça Subindo da cidade Os israelitas Que estavam fora No campo de batalha Deviam dar Meia volta E atacar Até aquele momento Os benjamitas Já haviam matado Uns trinta israelitas E diziam Sim Já os derrotamos Como das outras vezes Então o sinal Apareceu Uma nuvem De fumaça Começou a subir Da cidade Os benjamitas Olharam para trás E ficaram Muito espantados Quando viram A cidade inteira Pegando fogo Então os homens De Israel Deram meia volta E os benjamitas Ficaram apavorrados Porque viram Que iam ser destruídos Eles fugiram E correram Na direção Do deserto Mas não puderam escapar Foram cercados Pela maior parte Do exército israelita E também pelos soldados Que vinham da cidade E foram destruídos E foram destruídos E assim mataram Mais dois mil homens Ao todo Vinte e cinco mil Benjamitas Foram mortos Naquele dia Todos eles Soldados valentes Porém Seiscentos homens Fugiram Para o deserto Para a rocha De rimão E ficaram lá Quatro meses Os israelitas Atacaram o resto Dos benjamitas E os mataram Tanto homens Como animais E destruíram Tudo o que encontraram E queimaram Todas as cidades Da região Todas as cidades Todas as cidades Juízes, capítulo 21 O povo de Israel havia feito em Mishpah este juramento a Deus. Nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até tarde. Eles choraram amargamente em voz alta. Oh, Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E perguntaram... De todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus, em Mishpah? Eles tinham feito um juramento muito sério. Quem faltasse à reunião em Mishpah seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse... Hoje, Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram... De todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor, em Mishpah? E ficaram sabendo que de Jabes e Giliad ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes e Giliad estava lá. Então, todos concordaram em mandar para lá doze mil homens, dos mais corajosos, com estas ordens. Vão e matem os moradores de Jabes e Giliad. Tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram quatrocentas virgens em Jabes e Giliad. E as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canar. Então, todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas na rocha de Rimon... ...para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas quatrocentas moças de Jabes e Giliad. Porém, não havia moças em número suficiente para todos. Então, o povo ficou com pena dos benjamitas. Pois, pela vontade do Senhor, estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram... Não há mais mulheres na tribo de Benjamin. O que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas doze tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamin não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram... A festa anual do Senhor, na cidade de Siló, está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas... Vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas. E cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamin. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer... Ah, por favor, deixem que elas fiquem. Pois na batalha contra Jabes de Leade, não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram suas filhas a eles. Elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para a sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para a sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Aquele tempo não havia rei em Israel e a sua família e a sua família e a sua família e a sua família e a sua família.